E assim chegamos a um novo tempo. Que tempo é esse? É dele que eu quero falar um pouco, rapidamente, em breves palavras, mas que eu espero traduzam o meu sentimento. E assim chegamos ao tempo em que se confunde leveza com falta de densidade. Este tempo em que uma grande escritora negra e um grande escritor indígena perdem disputa na Academia Brasileira de Letras para um cineasta e um médico. Este tempo em que ser jovem vale como um diploma de sabedoria. Este tempo em que a simulação substitui a autenticidade em nome da maior emoção. Este tempo em que a Marinha resiste à entronização no livro dos heróis da pátria de um negro, João Cândido, que enfrentou o racismo da instituição na sua época, autorizada a punir com chibatadas os que considerava indisciplinados, em maioria negros. Este tempo em que fazer curto e rápido ganha ares de inteligência suprema. Este tempo em que, quando alguém fala em cultura, os nerds marqueteiros sacam seus celulares e disparam tiktoks em massa. Este tempo cujas rugas nos fazem compreender que passamos. Enfim, este tempo em que até os que já andam lentamente e que leem ou releem livros de quatro volumes, como Guerra e Paz, compreendem e precisam fazer rápido, rápido como este comentário. Este comentário que traduz uma espécie de melancolia, que é a tristeza dos que andam no parque, e olham as árvores como se elas fossem fósseis, ou lembranças de uma época em que os pássaros cantavam pela utopia.